Música Então, meu nome é Carla Eu adotei o crudivorismo porque eu estava com problema de saúde Não queria tomar remédio E fui procurar alguma coisa que pudesse fazer por mim Pra cuidar da minha saúde sem estar me entupindo de remédio E acabar arrumando outros problemas pra minha saúde Aí conheci a dieta frugívora Que me encantou Que é onde eu perdi mais peso E me livrei de uma diabetes E de outras complicações de saúde que eu estava É uma dieta simples, totalmente descomplicada de fazer E a gente sempre tem uma fruta em casa Não acaba recorrendo a outras coisas Que acaba te desviando da dieta Então, eu cheguei a 147 quilos Hoje eu estou com 110 Depois que eu comecei a fazer essa alimentação Os meus sintomas da diabetes sumiram Eu desmaiava direto, constantemente Tontura, tontura E depois que eu mudei a alimentação Reverteu totalmente Eu conseguia emagrecer Nesses 23 quilos Com a alimentação frugívora Num espaço bem curto de tempo Coisa de 4 meses 5 no máximo Já estou há uma semana Vivendo só de fruta É possível Faço minha caminhada quando dá tempo De uma hora e meia Disposição é total Então, antes da alimentação frugívora Eu estava no crudivorismo usual Onde eu consegui emagrecer 11 quilos Mas depois eu estava com dificuldade E acabava comendo comida cozida de novo No crudivorismo usual Eu não consegui me adaptar muito Com isso eu acabava voltando a comer comida cozida Já no crudivorismo não Eu me adaptei super bem Pela simplicidade que é De você somente abrir uma fruta Lavar, engerizar E pronto E consumir Eu tinha diabetes tipo 2 E com essa mudança de alimentação Os sintomas sumiram Essa semana eu vou estar fazendo novos exames Mas não sinto mais nenhum sintoma É, cansaço Nossa, eu vivia cansada Estressada Enfim, eu posso dizer que a alimentação frugívora Só me fez bem Em todos os sentidos Tanto melhora de humor Tudo, tudo É assim, inexplicável Eu acho que só vivendo mesmo Para saber Minha rotina de alimentação No início eu estava comendo assim Bastante fruta Até frutas bem variadas Hoje eu percebo que eu preciso assim Não preciso de tanta fruta Ontem eu passei o dia com dois caquins E duas bananas Teve dia que eu bebi só água de coco E comi banana Então tem muita gente que me conhece Me conheceu com os 147 quilos Vem me perguntar o que eu faço O que eu estou fazendo Para emagrecer E eu falo Que eu estou vivendo de frutas Que realmente Para mim era impossível Viver Pensar em viver de frutas Imagina você falar isso para um gordinho Você vai ter que comer só fruta Você vai ficar sem comer É tortura Mas não É super possível Então eu super indico A alimentação frugal Eu comecei nesse mundo Que era totalmente novo para mim Comecei a assistir os vídeos Do Eduardo Coraça Que sou super grata a ele Por compartilhar todos os ensinamentos dele Na internet Boa sorte Para quem For começar Nessa Nessa mudança Que vocês consigam O mesmo processo Que eu consegui Porque Emagrecer 34 quilos Eu sei que Nem sempre é tão fácil Ainda mais se a gente Começa a fazer essas dietas De modinha E acaba Desistindo Imagina A pessoa Imagina logo Imagina viver de fruta Mas não Super indico Pretendo Viver de fruta Para o resto E da minha vida Então Gostou da entrevista? Quer ver mais entrevista do gênero? Quer aprender mais sobre o assunto? Estuda A educação É a forma da mudança Pode ver Se você é vegetariano Vegano Ou até mesmo naturalista Como que você mudou seus hábitos? Se educando Seja por documentário Seja por vídeos Seja por livros Seja por convívio Com outras pessoas Que já praticam isso E que você quer Se admira Você quer Aprender com elas Você está sempre prestando atenção nelas Para Imitar Para realmente Mudar seus hábitos Então Simplesmente Passe mais tempo Com quem Você quer Aprender O canal do Youtube É uma forma De passar mais tempo Comigo De forma gratuita E direta Da sua casa Então Segue o canal Dá um like No Facebook Se cadastra Para uma mala direta Do site E do blog Se cadastra No canal E Muita Saúde frugal Até a próxima Hoje Hoje a gente fez um frutanique E a gente vai estar fazendo mais frutaniques Uma vez por mês A gente vai estar fazendo um frutanique Então entra lá no grupo de eventos vegetarianos Eventos veganos RJ E pede para a Raquel te adicionar no grupo Raquel Trolleto te adicionar no grupo de Whatsapp Ou até lá mesmo A gente vai estar postando o evento Ou segue minha página Que a gente vai estar postando o evento Para você conhecer mais pessoas Que seguem dietas cruas Veganas Naturalistas Mais saudáveis Para você se motivar Se inspirar nas pessoas E ver que é possível no seu dia a dia E ver que é possível no seu dia a dia E ver que é possível no seu dia a dia E ver que é possível no seu dia a dia E ver que é possível no seu dia a dia E ver que é possível no seu dia a dia E ver que é possível no seu dia a dia E ver que é possível no seu dia a dia E ver que é possível no seu dia a dia E ver que é possível no seu dia a dia